Olá, sejam bem-vindos a Jogada com o Alan. Hoje vamos ir para o Parque da Ribeira Brava. Vem comigo! 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 Se eu for pra curtir, então não tem conversa Brama de descenda, porque eu tô nessa Eu vou perder a cabeça Hoje eu vou lutar, eu não conto a família trova toda Ninguém nos incomoda, nós somos estrelas Essa mamuta, a tempo não fela, porque todas as babies só caem na fela É a disprobe, essa mamutita Você não vai de uma coisa que você não vai de uma coisa Você não vai de uma coisa que você não vai de uma coisa Eu vou também pegar a cabeça Que é isso? Saluda Lala Se vai matar aqui O que é isso? E isso foi muito rápido! Não poderia ter volto embora para o mar? 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 Não poderia ter volto embora? Não poderia ter volto embora para o mar? Não poderia ter volto embora para o mar? no próximo vídeo!